Olá, esse é o capítulo narrado do dia, mas antes do vídeo, se você gosta da novela Alma Gêmea, você precisa se inscrever no canal. É só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E, por favor, clica no like e no joinha, porque é super importante. Escreva nos comentários qual o seu personagem favorito. Vamos ao vídeo. Cristina mostra o Guto para o Ivan e diz aquele ali, eu quero que você dê uma surra nele para dar uma lição nele. E o Ivan diz, tudo bem, darei a surra. E a Cristina gargalha diz, exatamente como eu quero. Perfeito. E, no final, corte o cabelo dele. Para ele parar de ser tão vaidoso, Cristina dá uma tesoura para o Ivan cortar o cabelo do Guto após a surra que o Ivan dará no Guto. Na pensão, Hélio e Serena estão conversando e a Serena diz que tem medo que o Rafael não a ame mais se ela não for como ele quer. E o Hélio diz que se o Rafael a ama de verdade, não vai se importar do jeito da Serena e que, com certeza, qualquer homem se apaixonaria pela Serena, porque ela é maravilhosa e não é para ela se preocupar. Enquanto isso, em frente à pensão, Roberval está conversando com a Dalila. E a Dalila diz, pare de sonhar, Roberval. E o Roberval diz, eu te amo mesmo, Dalila. E um dia você dará valor ao meu amor. Você ainda irá me amar. E a Dalila diz, pare de sonhar. Eu sei que você está fazendo um favor para mim, dando seu nome ao meu filho. Mas não passará disso, entenda, Roberval. Nisso, o seu Oswaldo chega ali e diz que não quer saber deles ficarem ali de conversinha, porque o Roberval já manchou a honra dele e agora ele está de olho no Roberval. Na Floricultura, Rafael e Olívia estão conversando e o Rafael diz, um restaurante, Olívia. E o Olívia diz, sim, eu sei reconhecer a boa comida. E aqui na cidade? Não tem mais restaurante. Eu sei que o restaurante do clube vai fechar. E o Rafael diz, por falta de clientes. E a Olívia diz, não, 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 porque não há uma boa comida lá. Por isso irá fechar. Mas eu sei receber bem, sei reconhecer uma boa comida. E o Rafael diz, mas pelo que sei, você não sabe gritar um ovo, né, Olívia? E a Olívia diz, mas contratarei um bom profissional. Ah, Rafael, se o Raul se negar a me dar mais um vintém, eu ficaria míngua. E o Rafael diz, vamos dar uma voltinha, Olívia. E o Rafael leva a Olívia até uma casa, que é dele, que está abandonada. O Olívia olha para a casa e diz, está em ruínas, Rafael. O Rafael diz, ah, Olívia, mas é muito bem localizada, né? A Olívia diz, sim, sim, mas eu gostaria muito de aceitar, mas eu não terei dinheiro para reformar, né, na casa, para montar o restaurante. E o Rafael diz, eu empresto dinheiro, Olívia. E a Olívia diz, vai ser meu sócio, e o Rafael diz, não, uma parte será pelas aulas que você dará para a Serena, e a outra parte será pela nossa amizade. O Olívia diz, não posso aceitar, e o Rafael diz, ah, Olívia, é um empréstimo. E do que vale o dinheiro, então, se não ajudar os amigos quando eles precisam? E você está precisando, aceite, Olívia. E a Olívia, então, aceita. A Olívia e o Rafael estão na floricultura, a Olívia faz um cheque para a Olívia, a Olívia fica super animada. E a Olívia diz, mas eu terei que assinar uma promissória. E o Rafael diz, não precisa, né, a Olívia, a Olívia diz, eu faço o quê? Então, isso, o seu abílio preenche uma promissória ali, e a Olívia assina. E ela está super animada em abrir um restaurante. Enquanto isso, na pensão, Elio e Serena estão conversando no quarto, e a Dalila chega e diz, Elio, não pega bem ficar no quarto sozinho com uma moça solteira. E o Elio diz, olha quem fala, você é a última pessoa que tem que dar lição de moral em alguém, né, Dalila? Elio sai, e a Dalila fica olhando os vestidos novos da Serena e diz, ah, você com tantos vestidos novos. E a Serena diz, é, o Rafael me deu, é, você quer um? E a Dalila diz, tá bom, ficarei com esse, por aquele que você me pegou há tempos atrás, lembra, ficarei com esse. Mas, você com tantos vestidos, eu com nenhum vestido de noiva. E a Serena diz, mas esse é o de menos, você será muito feliz com o Robert Wall. E a Dalila diz, eu feliz com aquele pé rapado, nunca. E a Serena diz, então, por que vai se casar com ele? E a Dalila diz, porque eu preciso me casar com ele, entenda, Serena. Eu não posso ser mãe solteira. E a Serena diz que não entende muito, mas tudo bem. E a Dalila diz, não se faça de inocente, tá? Porque de inocente você não tem nada. Vai dar o golpe do baú. No mais rico da cidade, no melhor pretendente da cidade, vai ficar rica. E a Serena diz, eu sempre fui rica, sempre tive toda a natureza, as árvores, os peixes do rio, sempre fui rica. E a Dalila diz, não se faça de inocente. Você terá uma casa linda, carro, vestidos. E a Serena diz, a Dalila, mas o que vale mesmo é ser feliz. Olívia chega em casa com aquele cheque super feliz e diz que vai abrir um restaurante. E Mirela diz, mas mamãe, a senhora não sabe nem fazer arroz. E a Olívia diz, ai Mirela, darei um jeito. Mirela, só assim nós vamos comer bem todos os dias. Estão tendo um restaurante e amanhã falarei cedinho com a Serena. Enquanto isso, Guto está andando ali pelas ruas e o Ivan está o seguindo nisso. Ele para o carro e dá uma baita de uma surra no Guto. Um, dois, três. Assim que o Ivan dá uma baita de uma surra no Guto. O Guto está lá no chão, todo machucado. Ivan corta o cabelo do Guto. O Guto diz, o que está fazendo? Ivan continua cortando o cabelo do Guto. Nisso, Cristina se aproxima do Guto que está ali no chão, todo machucado. E a Cristina desgostou do recadinho, Guto. E o Guto diz, foi você que mandou me dar essa coça, né? Foi você. Está brincando com fogo, Cristina. Cristina diz, estou farta das suas ameaças, chantagens. E o Guto diz, eu posso falar tudo o que eu sei. Cristina dá risada e diz, é, irá para a cadeia de novo, é isso que você quer? Hein? Eu não vou viver aquada tendo que arrumar dinheiro para você o tempo todo. Eu também nem tenho dinheiro. Tá bom? Eu te chamei para dar o golpe ao meu lado, mas eu não posso também ter você no meu pé o tempo todo, não é, Guto? E o Guto diz, é uma ameaça? Hein? E a Cristina diz, é apenas um recado. Ou você fica do meu lado? Ou é meu inimigo? E o Guto diz, eu pensei que você gostasse de mim. A Cristina diz, eu pensei que você gostava de mim, que você me amava? Ai, Guto, mas não. Tudo o que você faz é me ameaçar o tempo todo. Hein? E o Guto diz, eu peço então que você me perdoe, Cristina. Você me perdoa, hein? Me perdoa? Farei tudo o que você quiser. E a Cristina diz, está perdoado. E o Guto, Zé, eu me sinto miserável, Cristina, de pedir para você nunca me abandonar. Cristina pega na mão do Guto e diz, vamos voltar a ser como nós éramos antes e sem ameaças de ambas as partes e logo, logo eu voltaria a te procurar, tá? Farei algo contra a Serena. No outro dia, o Pedro Charreteiro está conversando com o dono do pato e o dono do pato conta que eu quis pintar com ele no chiqueiro. E nisso, a Mirna se aproxima ali e o Pedro Charreteiro diz, olha lá, olha lá, ela chegando. E a Mirna diz, oi, o dono do pato. Eu fiz broa de fubá, né, para modo de nós ter um dedinho assim de prosa, sabe como é, né? Eu fiquei muito triste porque o Crispinho ontem tacou sendo chiqueiro, né? E o dono do pato diz, não carece de broa de fubá, não. E a Mirna diz, olha, mas olha, ele era assim só no comecinho, depois, depois que ele conheceu a Semeão, ele fica amigo por demais, unha e carne, o Pedro Charreteiro diz, coisa nenhuma. Ó, Marildo, cuidado com ela. E o Marildo diz, eu nunca mais vou naquele sítio. Eu prefiro enfrentar cavalo brabo do que o jumento do teu irmão. E a Mirna diz, olha, mãe, ele não é jumento, não. Se ele é jumento, eu também sou jumento. Ah, eu não acredito. E o dono do pato diz, você só me apareça aqui quando for para me trazer os meus patinhos, tá? Os filhos do meu pato, catua a pata, tá bom? Porque de você eu quero distância. A Mirna fica tão tristinha, ela volta para o sítio chorando, arrasada lá. A Mirna chega em casa arrasada, entra no quarto procurando a Doralice, e acha a Doralice ali, tem um ovo embaixo da Doralice. E a Mirna diz, olha, Doralice, você punha um ovo nisso. A Mirna olha para o antão, né, o marido da Doralice, e tem um ovo embaixo dele. A Mirna diz, olha, e diz, mãe, não acredito. Você não é pato, é pato, eu casei a Doralice com uma pata, mãe, eu não acredito. E na pensão, a Ofélia está furiosa porque vai ter que dormir na sala. E pergunta onde as roupas dela ficarão. E a Divina diz que no quarto dela, a dona Ofélia diz, eu não quero me trocar a chupa lá com esse Osvaldo me olhando. Esse Osvaldo, eu lá vou querer ver suas pelancas, eu e... E a Ofélia fica furiosa e a Divina diz, não brinca com a mamãe. E se a Serena chega ali na sala, a Ofélia diz, toda culpa sua, por isso que eu fiquei sem quarto. A Serena diz, eu já disse que eu dormi em qualquer lugar. Esse Osvaldo diz, não, se o seu Rafael está pagando por um quarto, você terá o seu quarto, Serena. E o Hélio diz, nós estamos precisando do dinheiro. E o Robert Valdi, então, agora que eu faço parte praticamente da família, eu não preciso mais pagar a pensão. E o seu Osvaldo esmaiola lá, mas pensa que deu o golpe do baú. Foi, mas eu não acredito. Agora que você vai fazer parte da família, vai ter que dar o seu salário todo pra gente. Isso, sim. E nisso, a Generosa diz pra eles não tratarem o Robert Valdi tão mal, porque o Robert Valdi está fazendo um favor em se casar com a Dalila. E o Osvaldo diz que não é um favor, é uma sorte em casar com a Dalila. Nisso, a Dona Félia continua reclamando. E o Hélio diz pra Dona Félia se adaptar, que é só por um tempo que ela ficará na sala. Logo em seguida, Olivia entra toda feliz e o Vitóis diz, e olha lá quem acabou de chegar. Isso, Olivia diz que tem ótimas notícias, que ela vai começar a dar aulas para Serena. Serena fica animada. E o Hélio diz que, bom, Serena, você vai aprender tudo o que você precisa. E a Olivia diz, aí tem mais, tem uma novidade maravilhosa. O Rafael me fez um empréstimo, me cedeu uma casa dele, e eu irei abrir um restaurante. Olivia sai ali da pensão, Vitório vai atrás da Olivia e diz, posso falar com você? A Olivia diz, fale logo que eu estou com pressa, tenho que resolver muitas coisas para abrir meu restaurante. E o Vitório diz, eu sou cozinheiro? E a Olivia diz, daí? E o Vitório diz, estou desempregado por sua culpa? A Olivia diz, o meu restaurante será de alto nível, eu não tenho lugar para você. E o Vitório diz, e você, aquele dia lá no clube, comeu toda a lagosta flambada que eu fiz, que eu vi. E a Olivia diz, eu sei, mas você tomou certas liberdades comigo, me beijou. E o Vitório diz, eu não sei onde eu estava com a cabeça, você é velha para mim. E sai a Olivia ficar furiosa. A Olivia entra em casa e diz, Miralinha, me responda, estou velha. E a Mirela diz, que isso, mamãe, a senhora é linda. E o Carlito diz, é velha, sim, toda mãe é velha. E a Mirela diz, não liga, né, mamãe. Qualquer mulher com mais de 15 anos, o Carlito acha que é velha. Isso, Olivia corre para o quarto, se olha no espelho e diz, ai, são essas roupas, me engordem, o que é isso? Eu preciso de roupinhas novas, assim como as suas. E a Mirela diz, mamãe, eu tenho 15 anos, e a senhora tem que pensar na reforma da casa, comprar louças, toalhos, tudo para o restaurante. E a Olivia fica sorrindo e a Mirela diz, não estou gostando do seu jeito. E a Olivia diz, acabei de ter uma grande ideia. Nisso, Serena diz para o Hélio que vai na casa do Rafael, mas vai passar em outro lugar antes. O Hélio diz que não vai junto, porque a Serena tem que conversar a sós com o Rafael. E a Serena diz que é para o Hélio ir junto, sim, porque o Hélio vai gostar. Serena e o Hélio vão até o esconderijo do Terê, e a Serena diz para o Terê ir com eles. E eles vão para a casa do Rafael. A Olivia chega na modista, escolhe os modelitos, e a Madalena diz que é modelo para senhoritas, e não para uma separada, porque eles vão começar a falar da Olivia, por causa do decote e roupa justa. A Olivia diz que não liga para os outros, que ela é uma nova mulher, vai montar um próprio negócio, e ela só não quer que um certo grosseirão a chame de velha. Na pensão, Vitório entra no quarto bufando de raiva. Seusvaldo pergunta o que aconteceu. E o Vitório diz aquela chata da Olivia, fica me esnobando, vai abrir um restaurante, não quer me chamar para ser cozinheiro, fica me humilhando. E os seusvaldos não acreditam, enche o bucho aqui quase que de graça, agora na hora do bem bom não te chama. E o Vitório diz que é que eu beijei ela, sabe? E o Seusvaldo diz que eu não acredito, mas eu não acredito, Vitório, ela não é mulher para você. E o Vitório se abeixer por beijar, é capaz que eu vou me casar com ela, né? E o Seusvaldo diz isso, quando você se casar, meu filho, você vai casar com uma princesa, cheia das carnes, uma mulher linda, assim como a sua mãe. Na pensão, Ofélia, Dalila, Divina, Terezinha e Generosa estão conversando, e a Dalila diz que precisa de um vestido de noiva, e a Dona Ofélia diz que é pelada, que não dá para casar, e a Divina diz só se fazer um furo assim no lençol, e usar, porque o vestido de noiva está muito caro, e a Generosa diz, eu tenho uma sobrinha, ela costura muito bem, ela pensou em passar aqui uns dias, e a Divina diz, ela sabe fazer vestido de noiva? E a Generosa diz que muito bem, e a Divina diz, então chame ela, Divina diz, então chame ela, se ela souber mesmo costurar bem, faremos negócio. E a Dalila diz, e eu que queria ser rica, tendo que pechinchar um vestido de noiva. Estufa, Felipe vai conversar com o Rafael, e o Rafael conta, que emprestou o dinheiro para o Livio abrir o restaurante, e o Livio dará aulas para a Serena, e o Felipe diz, será que é uma boa ideia? Eu não sei, mas o bonito na Serena é a simplicidade dela, e ao mesmo tempo ela ser tão sábia. E o Rafael diz a Felipe, e o Felipe diz, eu sei, o senhor quer que ela seja como a mamãe, mas se ela não conseguir ser como a mamãe, elegante, delicada, e o Rafael diz, mas ela saberá, ela aprenderá tudo muito bem, ela será assim, como a sua mãe. E o Felipe diz, por que tem tanta certeza? E o Rafael diz, eu não posso explicar, é muito complicado, mas eu tenho certeza que ela aprenderá tudo o que a sua mãe sabia, tudo será igual a sua mãe, vai ser como se ela apenas relembrasse algo que ela esqueceu, eu tenho certeza. E o Felipe diz, mas se ela não conseguir, o senhor irá continuar amando ela? E o Rafael pensa e diz, eu irei me decepcionar muito se ela não conseguir ser como a Luna. Enquanto isso, no sítio, Mirna, tadinha, tá lá chorando, o Crispim vê a Mirna chorar e diz, Mirna, por que você tá chorando? E o tio Nardo diz, mas por que você espanta todos os moços que rastazam pra ela? Por isso que ela tá chorando. E o Crispim diz, que a irmã deu, não há de ficar falada não, tio Nardo, ah, Mirna, hoje você não foi trabalhar, olha aqui, quem tem trabalho não pode faltar. E a Mirna diz, você deixa, porque eu tô muito da tristinha. E o tio Nardo diz, mas por que, Mirna? Fala, Mirna. Mirna chorando, olha assim e diz, é porque eu descobri que o Antão, ele não é pato, não, é uma pata, eu casei a Duralice com uma pata. E o tio Nardo diz, o quê? E a Mirna diz, é, ele, ela, botou um ovo, eu casei a Duralice à toa. E o tio Nardo diz, cara, mas o pato, tem as partes, eu mostro dele pra saber se é pato ou pata. E nós não viu? E o Crispim diz, e agora? E a Mirna diz, E agora que o casamento tá desfeito, não tem mais casório, não. E a Mirna diz, só pode ser por causa de vocês, tio Nardo sorteiro, Crispim sorteiro, não conseguiu nem casar Duralice. Será que eu irei morrer sorteira? Sorteira? Não, não. Enquanto isso, no clube, o Gumercindo diz pra Cátia que não para de sonhar com o beijinho que ela deu no nariz, que ele gostaria de outro beijinho. Mais embaixo, a Cátia dá um beijinho no pescoço do Gumercindo que chega a cair e diz que foi um beijinho maravilhoso. Enquanto isso, a Olivia chega em casa cheia de compras e a Mirna diz, mamãe, com que dinheiro? Que a senhora comprou todas essas roupas? E a Olivia diz, e ainda encomender mais, renovar meu guarda-roupa, tenho que renovar meu penteado, eu quero um penteado mais jovial. E a Mirna diz, mamãe, quanto que a senhora gastou? E a Olivia diz, ah, pouquinho assim do empréstimo que o Rafael me fez e a Mirna diz, é, mas era pra abrir o restaurante, mamãe. Quanto por cento a senhora gastou? 20%? E a Olivia diz, pra que mais? 30, 40, 50, foi a metade. E a Mirna diz, eu não acredito, mamãe. Como que a senhora vai abrir o restaurante sem dinheiro? E a Olivia diz, ai, daríamos um jeito, Mirelinha, só não podia continuar com aquelas roupas velhas. Mas, vamos ver, eu só terei que reformar a casa, né, pro abrir o restaurante, comprar mesa, toalha, louça, panela, contratar um bom cozinheiro. Ih, Mirelinha, acho que mediu os pés pelas mãos. Roberval está conversando com a Laura, e o Laura diz, Roberval, você todo quietinho, fisgo a Dalila, que é um peixão. E o Roberval diz, não fala assim da minha lebre, tá? Não quero que falte com respeito com ela. O Alaúr pede desculpas e a generosa fica de olho no Alaúr. Dalila vai conversar com Raul, Raul diz, ai, que bom, devo te dar os parabéns, arrumou um trouxa para se casar com você. E a Dalila bem séria diz, você pensa que vai se ver livre de mim? Raul. Serena, Hélio e Terê chegam na estufa do Rafael. Rafael e Felipe estão lá. E o Rafael diz, oh, Serena, que surpresa, vem comitiva, foi. Serena abraça o Terê e diz, Rafael, já que você está sendo tão generoso comigo, eu vim pedir mais um favor. Rafael diz, diga, Serena, qual favor? A Serena diz, bom, na verdade, são duas coisas, Rafael. A primeira, eu gostaria que você ajudasse o Terê, ao menos por enquanto. E o Terê diz, o Terê sou eu. E o Rafael diz, bom, eu sei, Terê, mas você é um menino de rua, não? O que ele é seu, Serena? E a Serena diz, eu encontrei o Terê em São Paulo, ele me ajudou a chegar até aqui, ele é o meu amigo. E o Rafael diz, onde você morou esse tempo todo? E o Terê diz, na rua. Hélio diz, eu levo sempre comida para ele, mas eu não tenho dinheiro para arrumar um teto para ele. E o Rafael diz, mas Serena, ele não é parente seu? E o Terê diz, eu na verdade, queria ser filho da Serena. E o Felipe diz, papai, eu já vi esse menino na rua. E a Serena diz, Rafael, eu queria que ele morasse na pensão comigo, você ajuda? Hein, Rafael? Rafael olha para o Terê, olha para a Serena. Sorri, diz, eu não posso negar, estale o garoto na pensão. Vamos lá, Serena, e qual o segundo pedido? Serena diz, bom, eu agradeço por tudo que você faz por mim, Rafael. O Rafael diz, é minha obrigação. E a Serena diz, mas na mata, eu sempre cuidei de mim, Rafael. E bom, eu não quero o seu dinheiro, Rafael. Entenda isso. E o Rafael diz, como assim, Serena? E a Serena diz, eu quero que você me arrume emprego. Eu não quero depender de você. E o Rafael fica, sério? E esse foi o capítulo narrado do dia. O que vocês acharam, gente? Escrevam nos comentários o que você está achando da novela, por favor. Clica no like, no joinha, porque é super, super importante. Muito obrigada e fiquem com Deus. e fiquem com Deus.